Olá, clã! Vamos jogar mais uma ranqueadinha. Vai ter mais vídeos mais pra frente, parece que eu vou ganhar um presente, quem sabe. Mas vai ficar pro próximo vídeo, porque eu não sei se eu vou ganhar ainda. Mas vamos lá! Bora pro vídeo e foi! Lembrando que se inscrevam aí, comente qualquer coisa, dá like, ativa o sininho pra o YouTube continuar notificando vocês, senão não recebe notificações. Vamos lá! Agora eu vou pôr o dedo corotinho, porque o corotinho é mais legal e eu tô com saudade. Oi! Sou corotinho, sou amiguinho. Vamos sapar? Corote, tome cachaça, corote. Um fio! Corote, cachaça, sabor de veneno. Corote, tome cachaça, corote. Qualidade reprovada. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Então galerinha, eu tô caindo aqui na zona azul, mas o avião não passou muito perto, acho que eu não vou conseguir chegar não Eu acho que eu vou cair bem perto, mas vou ter que dar um pique aí E eu não tô sozinho, ó lá meu radarzinho, ih Olha, tem dois Nossa, o outro conseguiu entrar na zona azul muito Ah, mas ele caiu num lugar que não tem item Vamos correr? Tem que ter sorte agora pra conseguir pegar uma arminha pra me defender já desses caras Eu não uso o Kly, a maioria deles aqui na ranqueada usa Bom, deu sorte aqui, ó, já peguei duas arminhas boas de começo Aí Já vai dar pra me defender Já deixei lá, me toca lá Ah, olha aqui, ó Ah Os dois tão brigando aqui, ó Tá no fundão, mano Ih, gastou meu gelo, desgraça Mano, sem mira é muito ruim Olha lá, ó Ah, gastou outro gelo Que desgraça, velho Olha lá, olha lá, outro pulando Vai vir aqui Vem atrás de mim, tio Ai, tomou Nossa, mano Pega, 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 pega Mano, só acho que ele tinha tomado um 100 de dano naquela mina ali, velho Pegar a grossa Mano, eu cheguei assim, velho, que já botando pressão Mano, tá no seu estilo, velho Ele até veio pra cima de mim e pensou Puta, esse cara é ruim Que cacilda, mano Tem aquele outro lá ainda, mas sei lá Acho que ele não vai dar as cara Eu vou ativar esse bagulho E dá o fora, mano Ai, um cadáver Peraí, peraí, peraí Deixa eu upar aqui Eu já tinha visto esse upador aqui Só que na hora eu tava sem nada Tava correndo Mas olha um cadáver aqui, mano Achei que tinha só eu e mais dois Mas não, o cara lá do fundo não é esse Ahn Ahn Que isso, mano? Toma Ai Puta, mano Ai, mano Eu vou morrer Ai Pega a grossa Meu amor Tô muito, muito cabaço, velho Não sei como eu não morri ainda Ele tava miado E ele tava sem coragem De 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 lutear Pelo visto, velho Eu acho que foi aquele cara que eu matei lá no fundão Talvez Ele matou esse aqui É Faz sentido Ele não achou que o Team Magic ficou lá Tipo, ah, vou ficar aqui dentro desse lugar Sem fazer nada Até todo mundo ir embora Acho que agora eu tô livre Não tem mais ninguém pra cá Tem barulho Tem gente E Ai, lá o ar Olha lá ali Toma, dozeira Toma aí Aí, troquei E eu também quero a doze Mano, se eu pegasse Eu peguei primeiro a bala Se eu trocasse pra arminha de 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 Minilança Ele ia comer minhas duas balas Agora eu tenho quatro É Agora sim Acho que agora Deu, né, mano Um monte de gente caiu aqui Caralho Os caras simplesmente apartou Ah, não Tô ouvindo outro Tá lá pulando Olha lá ele ali, ó Eita, nós Que difícil Minha vida aqui Cacildas No meu radar Não pegou tanta gente Caindo aqui, não Ah, mas ele trouxe gelo Pelo menos E silenciador Ih, meu Deus Ah, agora eu vou pegar Peguei a bite Tomando gás mesmo Que se lasque Porque a bite Quer queira que não Come os espaços Mano, a R Eu levo muita bala E sem a palominha Vontade de pegar Aquele skate Que tem na casual E descer aqui Mano, de skate Deve ser mó legal Caralho Caralho Já perdi muito sangue Ah, mais gelo Pelo menos Eu tô parrudão De gelo agora Ah Calma aí Mais bala de mini lança Bala de barret É Vou pegar Quer saber Vou pegar esse carro mesmo E vou dar o fora Aqui de carro Tipo, tá certo que Qualquer um pode me matar Dentro desse carro É muito fácil Mas em compensação Acho que eu não vou encontrar Ninguém Que eu tô aqui no gás E... Eu já matei todo um Pra esse lado Eu tava bem na ponta mesmo E se alguém atirar em mim É só dropar e tacar gelo Então, bora Olha esse carrinho lindo Faz tempo que eu não Raramente eu pego esse carro Pra falar a verdade Então, acho que vocês quase nunca viram As skins que eu tenho de carro Porque geralmente Calma você sempre pega o mesmo Ou você pega o preto Você pega o big furge No máximo o azulzinho E deu É... Vamos lá Tchututu Bom Do gás eu já saí Deu O carrinho comprou a função dele Mano Me tirou do gás Agora eu vou andando Não dá esse carro aí Pra acertar um capa Em mim Muito fácil Aproveito sempre Ligo o radar Quando eu tô andando Pra ver se não tá vindo Ninguém junto comigo Aí ali tem um drop Mas é certeza que Deve ter gente já Campeando aquele drop Eu vou lá não Deve ser a armadilha Eu vou É porque Geralmente eu gosto De que é em Brasília E sempre quando eu limpo Brasília Eu campego em Brasília Até a zona não fechar Mais aqui Então a chance De ter um carinha Aí nessas casinhas Só esperando Pra me pegar de surpresa É grande E aqui é muito ruim De soltar gelo Pra se defender Quando o cara tá aqui embaixo Então quanto mais rápido Eu chegar no chão Melhor Ali outro carrinho Acho que eu vou lá Pegar o Big Food Ah é Vocês acham que ainda nem viram Minha skin do Big Food Né Vamos lá Vamos lá Deixa eu só olhar aqui As casinhas Quanto mais recurso melhor É só tinha aquilo lá Mesmo pra mim Aqui ó Vamos pegar o Big Food Ó Minha skin do Big Food Isso daí é que acho que Vem no pasta de Elite Do mês passado Big Food de preto E E sei lá Parece que são os desenhos de ossinho Isso daí Não entendi direito É Não era bem o que eu esperava Foda Opa Tá lá bom Ah mano Tem cara aqui Já deixei duas Pra ele ficar esperto Ó Ó meu radar pegando ele ali ó Ih São dois caras Ih Tá tomando tiro amiguinho Olha lá o outro dando tiro nele Toma um presentinho pro outro Opa Ah não Caiu na minha armadilha É Compadre Deu certo ou não Aí Tirei sem querer Olha Olha mais gelo Caraca Agora eu tenho muito gelo Orra mano Esse daí Trouxe a boa Pra mim aí De gelo Olha mano Tomara que ele vá lá Não é se ele tenta ir lá Pegar aquele negócio Lá perto do Do bairro de óleo Olha lá Olha lá Ele tá bem perto de mim Ah mano Não vou dar as cara Pra ele me acertar não Ele que dê Ele que faça o primeiro passo Aqui Vamos andar pra cá Nossa quantas pessoas Quer saber Eu vou voltar e pegar o carro Mano Não quero ficar perto de todo mundo Aí não Mano Eu vou dar o fora daqui Eu quero aí fazer buiá Olha lá Os caras já estão trocando Ó tem um cara aqui Da esquerda Sozinho Nessa casa E tem aqueles dois Que estavam pertinho Que o mapa pegou Eu vou é pegar o carro E me mandar Deixa o carro parado Aqui mesmo Vai Entra Entra Au Droga Toda hora eu tô apertando tiro Sem querer Mano Tem 14 gelos Tá Meu Tem só mais 6 vivos Urrr Tem só mais 6 vivos Cara Eu só tenho que segurar Pra tentar fazer buiá Estão na negativa Eu acho Mas vão ter que subir Ô agonia Nossa O cara Vindo aqui Será que ele vai vir? Ah lá Ele tá ali Vem carinha Acho que ele tá vindo Ou ele quer roubar o carro Mas não sei Nem sei se a essa altura Vale a pena pegar o carro Aqui assim Deixa eu ficar aqui Vai que ele pegue o carro Olha lá Rui o movimento Pior que não vai fechar aqui Que eu não tô no safe não Tô pensando em eu vazar daqui Ah não Toda hora eu tô atirando sem querer Olha lá Olha ele lá Vai 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 Carro Vai 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 Ai Não atropelei Dá ré Dá ré Dá ré Tá de SVD Escuta Eu tenho MP40 Vai fora Nossa Mataram ele Meu Mas o cara que matou Ele me salvou Tecnicamente Porque ele tava descendo além Nem ligo de ter papado A minha kill Agora foi bom Eu vou me mandar Aqui não é safe Só porque eu não errei o atropelo dele Que bem que só tem mais um Ah ele tá na pedra Calma aí Calma aí Virou pra aqui em cima da pedra Ai não Me pegou Saco Já perdi meia vida Ai meu Deus Au Zotou me acertando Caralho Rogério Nossa Tá fazendo chuva de granada Calma aí Problema aqui Vamos defender Ah Eu dei uma nele Só dá mais uma que eu ganho Ah Perdi mano Pô Eu tava indo mal O bem Mas eu joguei mal Começou a partir da encana Então eu matei o cara Aqui na sorte Mas é isso aí Ah ganhei pontinho Fiquei com Deus E fui